Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Sou Alexandre Barbosa e você está no canal Polivalento. Pessoal, hoje eu vou estar ensinando a vocês como vocês estão colocando esse pino, o pino guia aqui, né? Do portão basculante que tem o rolamento. Quando você não tem a broca ideal, né? A broca não é do tamanho do pino. Então você, você repara aqui, a broca é mais fina do que o pino. E como que você vai estar colocando se você não tem uma lima rotativa para você estar desgastando, né? Você vai estar fazendo buraco aqui, no metalão, no tubo. E como que você vai estar fazendo se a broca tua é mais fina do que o pino guia? Beleza? Então fica aí com nós aí, que eu vou estar mostrando para você aí como você está fazendo isso daí de uma maneira bem fácil, sem você ter a broca, sem você ter uma lima rotativa, beleza? Fica com nós aí, que eu vou estar mostrando para vocês aí. Bom pessoal, nós já sabemos o centro. Aqui esse vídeo eu quero mostrar para vocês só como você vai fazer o buraco, tá? Então aqui nós já sabemos que o nosso centro do nosso pino é aqui, beleza? Então eu vou estar arriscando ele aqui, para mostrar para vocês como que vocês vão estar fazendo aí, beleza? Ó, então nós sabemos que aqui é o nosso centro do nosso pino guia. Então agora eu vou estar... Agora eu vou estar medindo o meio dele aqui, ó. Meu metalão aqui dá 3 centímetros, então eu vou estar medindo aqui por aqui, que vai ficar mais fácil, vai dar 2,5 aqui, ó. No caso, 3 centímetros, 1,5, né? Meu meio é aqui, ó. Beleza? Agora eu vou estar pegando o punção. Eu vou estar pegando o meu punção aqui e vou estar sinalizando aqui, ó. Aqui vai ser o furo que eu vou fazer, beleza? Vou estar virando o outro lado e vou estar fazendo a mesma coisa aqui, vou estar marcando. Marquei o outro lado, vou estar batendo com o punção aqui também, ó. Beleza? Marcadinho. Agora nós vamos estar furando. Coloquei ele no chão aqui, que fica mais fácil, ó. Fiz o furo, vou virar e vou furar o outro lado, ó. Beleza? Tá feito o furo. Ó. Veja que não entra, né? Não entra. O que eu vou fazer? Eu vou pegar... Vou pegar a lixadeira, colocar um disco bem pequenininho, e vou estar fazendo uma cruzinha, assim, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E isso eu vou estar fazendo do outro lado também, beleza? Dos dois lados. Agora, pessoal, ó, feito isso, faz dos dois lados, né? Ó, agora você vai vir aqui, ó, vai dar uma escariadinha no pino, ó, posso dar uma escariadinha porque fica meio arredondadinho, aí você vem aqui e coloca ele bem certinho no meio aqui, ó, tenta acertar bem certinho o meio e, ó, devagarinho vai batendo. Beleza? Aí, ó, agora você vai dar uma olhada ali se tá certinho aqui do outro lado, aqui, ó, né? Vê se tá certo aqui do outro lado, ó, se tiver um pouquinho torto, você dá uma arrumadinha, bate, vai olhando, ó, na hora que você vê que tiver certo, você pode tá batendo tudo, ó. Beleza? Então, assim, ó, vai ajeitando. Olha aí o jeito que ficou, ó, beleza? Aí, aqui você vai fazer a solda, né? Faz a solda aqui. Aqui você enche de solda também, ó. No meio ali você enche de solda, vê certinho lá a distância que você vai ter que colocar e, beleza, é isso daí, ó. Tá filé o teu, o teu pino aí, ó. Beleza? Uma dica aí pra quem não tem a broca correta aí e nem uma lima rotativa, beleza? Gostou desse vídeo aí? Deixa aquele like. Até o próximo vídeo. Valeu!